Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, temos um monte de produtos aqui para experimentar, é tudo produtos muito caros, perdoem-me, mas já tivemos um vídeo com o Primark, vamos ter um vídeo em breve com Elf, são tudo coisas baratas, vamos ir aqui no grande aqui no canal. Hoje temos então, como vos dizia, vários produtos high-end para experimentar coisas que eu tenho aqui novas em casa para experimentar. Temos a icónica paleta da Natasha Danone, a I Need a Nude Palette, que é o mais recente lançamento dela, fizemos este look de olhos e vamos ver se é boa, se não é, os tons, tudo. Temos também da Natasha Danone o High Glam Concealer, que toda a gente está a amar, temos finalmente a paleta da Dior, que eu andava de séculos a dizer que ia comprar para o meu kit, temos a nova base reformulada da Lancome, a Ta Idol Ultra Wear e por fim temos os batons novos da Armani, que são os Lip Power Matte Maestro Longwear and Caring Matte Lipstick. Vamos fazer este look todo aqui, experimentar estes produtos e vamos ver se eles valem a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar pelos olhos. Temos então a nossa Natasha Danone, a I Need a Nude Palette, que eu tive mesmo para comprar e depois percebi que a minha querida Ana Pacifica tinha feito review dela e que tinha emprestado. Portanto, vamos usar a da Ana, que já está usada e vamos ver o que é que eu acho disto ou não. Como sabem, se viram o meu vídeo de tipo yes or no dos novos lançamentos, tipo aquele vídeo em que eu faço um filtro das novos lançamentos, tipo da indústria de beleza, eu quando falei desta paleta, eu disse-se que estava um bocado reticente, tendo em consideração que os tons neutros nudes desta paleta são mais pós-frios. No entanto, eu tenho visto muito buzz online a dizer que isto é mesmo tipo wow. Portanto, eu decidi testar a primeira da Ana e depois chamar, compro uma para mim. Temos aqui a nossa I Need a Nude Palette, que traz estes tons, tal como o nome dela diz, nudes. Temos transições mais para os rosinhas, temos transições mais para os castanhos acinzentados, acinzentados mesmo, beige, e depois temos os metálicos, parecem-me super bem. Metálicos mais champanhe, mais rose gold, mais tipo acobreados, os metálicos parecem-me mesmo muito bem. É os nudes, os nudes mattes de transição é que eu estou na dúvida. Eu vou aplicar um bocadinho de primer de palpas, vou utilizar este da Mileni, que eu tenho que estar a ver se eu acabe. E vamos então começar com esta paleta e fazer um look. Eu depois no Instagram e aqui num short farei pelo menos um segundo look completamente diferente, mas hoje vamos testar e vamos fazer igual dos dois olhos. Eu acho que... Imaginem, é que estes cinzentos não me chamam mesmo nada. Este tender e este stone não me chamam de todo. No entanto, devo experimentá-los. Imaginem, querem um look... Eu adorava que isto fosse em direto às vezes, porque eu gostava que vocês me dissessem se querem um look mais para o rosinha ou mais para o acinzentado. Ok, vamos fazer um mais para o acinzentado, porque eu já fiz cheio que eu tenho looks rosinhas aqui no canal. Vamos tentar usar os tons mais acinzentados e depois no próximo eu faço um com rosinhas, que é tipo a minha praia. Então, vamos começar com este tom stone, que é este acinzentado assim, mediano, na arcada. E vamos ver como é que ele fica primeiro. Eu já ia dizer o próximo passo, não. Vamos ver primeiro como é que o stone fica na minha arcada. Eu acho que vou pegar neste mesh, que é tipo um acinzentado também, mas mais rosadinho e vou pô-lo mais cá para cima. Isto para tentar dar uma cor a este look que está tão tipo black and white, sabem? Portanto, vou pegar neste mesh e vou pô-lo então aqui nesta zona mais de cima. E vamos tornar este cinzento um bocadinho mais friendly, digamos assim, mais amigável. Então, um cinzento muito não amigável. Ok, acho que melhorou um bocadinho. As sombras são mesmo maravilhosas, como sempre. Quanto externo, vamos, se calhar, idealmente para... Tipo, se isto se relacionar todos uns com os outros, deveríamos ir para este silhuete, mas eu acho que isto é um bocado escuro para o que eu quero neste momento. Portanto, acho que vamos... Este tender. Eu acho que vou misturar este tender com este Vogue. Precisava daqui de um tom que não fosse tão escuro quanto este. Precisávamos de um tom mais escuro nesta paleta, isto é já o meu primeiro defeito. Precisávamos de um tom mate, escuro, que não seja tão escuro. Portanto, precisávamos de um entre este aqui e este, se é que me entendem, para fazer tipo um quanto externo. Por exemplo, porque eu vou ter que misturar este tender, porque não vai ser escuro o suficiente, com... Vou misturar este tender, este aqui com um bocadinho deste silhuete, mas mais tender do que silhuete, porque o silhuete é demasiado escuro para o que eu quero. Mas bem, bora lá, vou misturar estes dois e vão para o quanto externo. Ok, os dois misturados ficam fixos, estão a ver? Fica escuro, mas não fica demasiado escuro. Era um tom destes que eu estava à procura nesta paleta. Meio acinzentado, meio acastanhado, mais para o escuro, mas não tão, tão escuro. Assim, acho que já liga bem com estes tons da arcada, que são, maioritariamente, os tons que temos, sem ser os rosas. São assim acinzentados e, portanto, depois precisamos de algo um bocadinho mais escuro para isto tudo se interligar. Já gosto, estão a ver? Tenho só de passar aqui com o pincel que passei na arcada, só para esbater estas duas cores aqui neste canto externo. Para elas misturarem uma na outra e já fico muito satisfeita. Agora, como eu tinha de estar aqui dois tons que vão ficar muito bem um em cima do outro, que eu acho que era este Whisper. Fiz aqui swatch destes assim, que são os mais acinzentados, estes já são um bocado para os cudos, para o que eu queria hoje. Então, o Whisper com o Muse por cima, eu acho que eram estes dois. Este Whisper e depois com este Muse por cima, tipo top coat, vão ficar... vai ficar lindo. Tipo, eu fiz aqui na minha mão este do meio. Não sei se vocês conseguem ver, esta combinação aqui do meio, são estes dois misturados. Para ficar aquele look tipo de noiva, boi, boi, bonito. Portanto, vou pôr primeiro este Whisper e vou pôr com o meu dedo, porque estes tons, como conseguem ver, são muito cremosos e muito intensos com o dedo. Normalmente as sombras da Natasha de Nona são sempre melhores. Estas metalizadas assim, são tão... uns metalicos tão cremosinhos, que são muito melhor aplicados e colam-se muito melhor ao dedo. Ao dedo e à pálpebra, sem o pincel no meio, digamos assim. Portanto, vou aplicar este na zona toda que está limpa e depois passo o Muse por cima. Ok, as metálicas são muito bonitas, como conseguem ver. Isto é mesmo aquele look tipo noiva, tons frios, digamos assim, que não é tipo, ué, a minha vibe. Mas consegui apreciar que é mesmo bonita, é aquela noiva tipo Ice Cold, princesa, digamos assim. Acho que vocês nem conseguem ter noção do quão intensos estes metálicos são, principalmente um por cima do outro. Mas já, são muito, 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 muito bonitos, mas eu continuo a achar que tipo, é uma paleta fixe, mas de todo, será uma paleta que me fará imensa falta no kit, se querem que vos diga porquê. Eu não sei quanto a vocês e clientes, se vocês forem maquetadores desse lado, quantas vezes é que vos pedem tons deste género, mas a mim raramente. Estes tons aqui da pálpebra, sim, estes tons assim, metálicos, frios, sim, sem dúvida, mas os cinzentos de arcada e de transição, not really. E eu não sou muito fã destes looks assim, acinzentados, este é boi anos 90, lábios anos 90 acinzentados, amo, olhos not so much. Mas acho que isto, para quem gostar, é que imaginem, não há muitas paletas com estes tons no mercado. Vou aplicar máscara de pestanas, a Magstack, e vou aplicar um primer de rosto, de rosto, o que é que eu estava a dizer? Um primer de rosto e vamos então passar para a base e o corretor novos para testar. Vamos então passar à pele. Temos para testar aqui a nova Lancome Tante Idol Ultra Wear. Esta base foi reformulada e eu não experimentei nunca à antiga, mas é agora à hora, porque à antiga tinha imenso buzz online. E agora com a nova reformulação, ainda dizem que está melhor, portanto é a minha vez de experimentar. Esta então é uma base que diz que tem 24 horas de duração, cobertura breathable, portanto respirável. Diz que a cobertura é total, sem transferência, portanto transfer free. E diz que é um natural matte finish, portanto um matte finish, um acabamento natural matte, ultra fino, respirável. E diz que é all day wear comfort, portanto confortável. Diz que ajuda a fazer aquele de apagar dos poros na pele, ajuda a minimizar os poros. Diz que não seca a pele e diz que a cor também não oxida, não sei falar. E diz que é também oil free, agitar antes de usar. Vamos lá então experimentar esta base. Vou agitar muito bem antes de usar e vamos ver. Espero que o tom esteja bem, mas olhem, eu tipo quando a experimentei, pareceu-me que estava bem, portanto bora lá. O tom, eu acho que está bom. Bora lá. Tem um cheiro um bocado intenso, mas não desgosto, assim um bocado para o floral. A textura é um creme que não escorre, não é muito líquida. Também não é um creme muito espesso, ela é fininha sem dúvida como eles prometem, mas é um creme que não escorre muito. Eu podia ter experimentado com a Beauty Blender do outro lado, mas olhem, já está, já está. Está uniquinho, nada mais escura do que eu, mas está praticamente da cor do meu pescoço. A minha cara é sempre um bocado mais clara, portanto olhem, não estou insatisfeita com esta cor. Ok, a base está aplicada, gosto muito do acabamento. Está, eu não diria que ainda não está mate, acho que está ali aquele acabamento acetinado tipo pele, que eu gosto muito. Cobriu bem, sem cobrir demasiado, eu apliquei dois pumps. Acho que a base não estica muito, um pump só me deu tipo para metade do rosto, depois tive que usar outro pump para o outro lado do rosto e são pumps até generosos. Consigo ver este meu final e este meu final, portanto consegue-se uma cobertura média alta com, pronto, se espalharem muito bem que foi o que eu fiz. Eu não queria uma cobertura total, claramente ela dá para ficar cobertura total, mas eu gosto assim com esta cobertura média. E sinto que já está a secar por completo. Bora experimentar o concealer. Este concealer, tipo, já está aqui à espera para ir há um mês e eu não sei como é que me aguentei, mas eu, lá está. Eu gosto de juntar vários produtos para fazer um vídeo de primeiras impressões. Temos o famoso, na taxa de nona, High Glam Concealer. Eu experimentei este em Londres quando estive lá em junho, no fim de junho, portanto foi fácil depois de encomendar online, porque eu já sabia que o meu tom era o IP3, que eu experimentei na Sephora do Westfield. Tem que ver o vlog, bom, então já vou deixar aqui, eu experimentei lá este. Este seu vlog, qual é que era o meu tom, para depois encomendar online, porque obviamente não levantassem com uma cobertura que ficava mais barato. Este é o High Glam Concealer Brightening and Hydrating Crease Proof Concealer. Toda a gente diz que isto é incrível, principalmente a Tati. A Tati é que me influenciou, mas a Andrea ali também diz que isto é maravilhoso. Diz que é altamente hidratante. Crease proof, portanto não faz tipo aquela linhazinha, embora tudo faz um bocado de crease. Isto também ilumina e é altamente hidratante sem mexer. Diz que há 51% de pessoas que dizem que ficam com menos papos, menos dark circles. Diz que ajuda com a hidratação da pele e diz que 19 horas de duração. Water resistant, portanto à prova d'água. Gosto muito. Fabricado em Itália, bora lá então testar. Este é o tom IP3 e vem assim com este aplicador mais em... Tipo, parece uma gota, sabem? Bora lá então. Eu não faço ideia qual é que é a cobertura disto, mas vamos descobrir. Vou só pôr se calhar isto, porque tipo ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. E vou, acho que vou experimentar mesmo espalhar com o pincel da base, que é o que eu tenho feito ultimamente com todos os concilas. Portanto, vou fazer o mesmo com este. Super fácil de espalhar. A cor está perfeita, claro. E não sinto que esteja a agarrar-se aqui as zonas mais secas à volta dos olhos que eu tenho, embora vocês não consigam ver daí. Eu tenho e tapou muito bem, enquanto iluminou também esta zona dos olhos, vocês conseguem ver. Obviamente eu não tenho muita olheira, mas dá para perceber a diferença de um lado para o outro e como é que está o meu olhar. Like. Ok, bora lá ao outro lado. Não tenho nada seco aqui à volta. Eu nem tenho vontade de pôr pó, se querem que vos diga. Está brutal. Uau. Não tenho pó, nem bronzer, nem blush para experimentar convosco, mas vou fixar tudo isto. O que temos para experimentar depois é finalmente, finalmente, a paleta de iluminadores que eu ando a namorar da Dior há anos. Temos a Dior Backstage Glow Face Palette. Esta é a Professional Performance Pure Shimmer Highlighting and Blush. Eu já queria esta paleta para o meu kit há muito, muito tempo e, portanto, foi agora a hora. Eu tenho o tom 02 Glitz, que é o que eu mais gosto, porque tem assim uns dourados e uns bronzes muito, muito bonitos, que para mim é mais versátil do que a número 1. A número 1 tem um dos tons muito, muito claros e aqui, imaginem, para as peles médias estes 3 vão ser maravilhosos. Para as peles claras os primeiros 2 vão ser ótimos e para as peles escuras este vai ser maravilhoso. Portanto, eu estava já a pensar mais no meu kit do que propriamente, tipo, para mim, embora para mim se calhar era melhor o tom 1, mas eu acho este muito mais versátil. Vou fazer o bronzer e o blush e passamos por fim ao iluminador. Acho que vou pôr de um lado este, porque isto é uma daquelas coisas que não se vai notar, eu sei que vou gravar o vídeo assim, mas não se vai notar assim tanto. Portanto, eu acho que de um lado vou pôr este aqui, o segundo de cima, este deste lado, e no outro lado vou pôr este mais rosado aqui, porque, tipo, eles são supostamente lindos, lindos, lindos. Mas, supostamente, não, eu já os experimentei há muito tempo atrás e adorei-os. Bora lá, vamos primeiro ao de cima. Pretty, please, I need your hands on me. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Ainda assim, não bate o meu Rare Beauty, nem o meu da Charlotte Tilbury. A cena fixa é que isto aqui é bom para ter no kit, porque tem mais tons. Conseguem que ele fique suave ou mais intenso, que é uma coisa que eu gosto, eu gosto de iluminadores que são construíveis. Mas, por exemplo, o da Charlotte Tilbury dá para fazer isso, o da Rare Beauty, por exemplo, não dá para ficar suave, ou fica intenso, ou fica intenso. Não tem meio termo. Estes aqui são mais do género da Charlotte, dá para ficar uma coisa mais suave, mais de vir de dentro, sabem, do que mais intenso. Gosto muito. Não é nem metálico, nem glittery, é mesmo um glow bonito. Conseguem ver? Está reluzente toda esta zona. Beautiful! Vou agora passar para o outro lado com o de baixo, o mais rosadinho. O mais rosadinho cobre. Algo me diz que eu vou gostar mais deste. E acho que este poderá ser um bom blush topper, portanto, para pôr por cima de um blush, porque tem assim um tom mais rosadinho. A intensidade é muito parecida, mas, iai, eu sinto que ele já me está a dar um toque de blush aqui a esta zona. So pretty! Eu sei que isto não é novo, de tipo de longe, isto já tem anos, mas sabem que mais? Só agora que eu a tenho e vai diretamente para o meu kit. E agora vou pôr um bocadinho de blush, que não tem nada a ver com este vídeo, vou pôr tipo vive piazza. Vou pegar um bocadinho deste blush e vamos passar a parte de baixo dos olhos. A parte de baixo dos olhos, acho que vamos ter que fazer o mesmo género de tons, não é? Acho que no canto interno podemos pôr aqui um extra pop, ou seja, podemos ir buscar este sheen, por exemplo. Embora este sheen é mesmo tipo um sheen, é só tipo, é quase uma top coat transparente de glitter goodness, estão a ver? Muito, é tipo um sheen, não tem cor base, é tipo uns brilhos por cima. Isto faz lembrar a Space Cowboy, da Urban Decay, mas menos intensa, a Space Cowboy ainda assim é mais intensa. Mas é o género. Mas sim, acho que vamos fazer isso. Vou pôr o Whisper e o Muse, estes dois que pus na palpa toda, vou pôr aqui no canto interno e até meio do olho aqui em baixo. Vou passar um bocadinho deste mesh aqui nesta zona toda de baixo e depois vou buscar um bocadinho do tender e do silhuete para o canto externo. E ainda vou pôr um bocadinho do sheen por cima destes dois no canto interno. E depois vou dar um toque nas minhas sobrancelhas e pôr um bocadinho mais mascara pestana assim em baixo e passar a ver então para os lábios. Por fim temos então os lábios. Eu tenho aqui os novos Lip Maestro, Lip Power Matte Maestro da Armani para experimentar. Tenho aqui algumas cores e já fiz swatches delas todas aqui na minha mão. E depois vou fazer tipo, como fiz agora por os shorts da L'Oreal, vou fazer um vídeo com lips watches etc num dos corpos. Acho que para este look é que se vai enquadrar mais, sem dúvida que é este mais nudezinho. Portanto, vou experimentar o tom Beige 112 e bora lá então. Estes são supostamente batons em barra de longa duração, intensos mattes, mas confortáveis, caring, que hidratam os lábios e têm a longa duração. Bem assim neste packaging que é só tirar, tem assim esta cena que vocês puxam para cima e é tipo, parece tipo um conta-gotas. Bora lá, vou aplicar isto nos meus lábios e fica então o nosso look terminado. Terminado. Hum, muito cremosinho, muito cremosinho mesmo, fininho e cremosinho. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Como perceberam foi uma das primeiras pessoas super bem sucedidas. A base da Lancome, so far so good, gosto muito do tom, gosto muito do acabamento, gosto muito da cobertura. Acho que se espalhou super bem, agora é mesmo uma questão de ver quanto tempo é que ela dura, porque ela promete ser 24 horas de duração e não ressecar a pele, embora seja oil free. O corretor, so far so good também, estou muito impressionada, tem a zona de baixo dos olhos muito, muito, muito cremosinha. Está suave, não está ressecada, eu pus muito, muito pouco pó e ele não faz crease nenhuma e está bonito. Obviamente, lá está, tenho que utilizar para perceber como é que ele dura. A paleta de iluminadores vai direto para o meu kit, estes iluminadores são muito, muito bonitos. A paleta, médio, ou seja, como é que eu vou explicar? Não me odeiem porque eu sei que há muitos de gente que está a amar esta paleta. Eu acho que a qualidade é esplêndida. Como todas as paletas de metáxas de nona, as sombras dela são esplêndidas. As metalizadas, então, eu devo dizer que são todas muito boas, acho que eu experimentei. As mattes também são muito boas. Os tons não me chamam imenso e é só por isso que eu estou tipo, meh. Acho que está um tom muito bonito e seria um bom look tipo bridal, portanto, de noivas. Mas é mais para os tons frios e acinzentados que não é tanto a minha praia. Eu sei que é muito, muito, muito popular este género de tons e há poucos no mercado. Portanto, acho que isto, para quem gostar deste género de tons, será um ganda hit para mim. Ainda bem que pedi a Ana para mim emprestar porque acho que agora ainda vou fazer um look com as rosas, como vos disse, num shorts e num reels. Mas acho que na minha coleção ia ficar mais pouco parada. Mas acho uma boa paleta, ok? Não me interpretem mal. Acho que se estes tons vos chamarem e se vos fizerem falta no dia a dia, ou até mesmo para o vosso kit de noiva, de noivas, neste caso, se forem maquilhadoras, acho que é tipo uma ótima paleta. Só não me chamem imenso a mim. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente quero saber em baixo nos comentários se estás comentando algum destes produtos. Gostam ou não gostam, concordam ou não concordam comigo. Quero saber tudo em baixo nos comentários. Então não se esqueçam de me dizer se gostaram do look e meter um gosto aqui no vídeo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí